Olá! Está entrando no ar o Jornal Miriense Online. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora em nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e siga o Jornal Miriense Online no Instagram. Você assistirá hoje no Jornal Miriense Online. Números e opiniões de profissionais da saúde sobre o Covid-19 no município de Igarapé-Miri. No quadro Um Giro pelo Pará, fique com as principais notícias que aconteceram no Estado. Igarapé-Miri inaugura seis leitos de UTI no Hospital e Maternidade Santana. Batedores de açaí pedem socorro para a Prefeitura de Igarapé-Miri, pois estão encontrando dificuldades para descartar o caroço. Nem a pandemia do novo coronavírus foi capaz de deter a tradição da festividade de Santana na cidade de Igarapé-Miri. O Jornal Miriense Online é um oferecimento de... Igarapé-Miri Show de Prêmios. A sua sorte está aqui. Laboratório Castelo Branco, sempre priorizando segurança e qualidade em seus resultados. Grupo Maués Carvalho, uma história de compromisso com o povo miriense. FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Drogarias Max Popular, a farmácia mais completa de Igarapé-Miri. Neto Confecções, uma loja completa para você. Pescada Motopeças, cuidando da sua moto com muito carinho. Pinto TudoCas e Eletro, tudo para sua casa em um só lugar. Vitaminosa Deus é fiel, o melhor açaí de Igarapé-Miri. VF Peças, temos todas as peças para o seu motor. Rótica Rio, qualidade em primeiro lugar. Boa Forma Fitness, a melhor academia de Igarapé-Miri. Programa O Remédio que Salva, apresentação Doutor Alessandro Lobato. Sorveteria do Canela, a número 1 da cidade. Dapan Call, Dário Pantoja, indústrias e comércio. Amazon Esporte, a favorita da região. Distribuidora Frangão do Denis, preço igual, não há. Doutor Xavier, advogado, o mais dedicado e competente. Malharia Vitória, organização Izete Farias. Flor de Lis, papelarias e presentes, a melhor e a mais completa de Igarapé-Miri. WS, audiovisual, gravação, mixagem, masterização, direção e produção musical. Assista agora a situação do coronavírus no município de Igarapé-Miri. Olá, sou Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. E neste momento, para falarmos de saúde, falaremos com dois profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus no município de Igarapé-Miri. Vamos à matéria. Estou com o biomédico Adailson Rodrigues, ele que está na linha de frente no combate ao Covid-19 no município de Igarapé-Miri. Adailson, como estão os serviços e o combate ao Covid-19 no município? Pois bem, com grande satisfação que eu venho comunicar ao povo miriense que, graças a Deus, com muito trabalho, muita força de vontade e determinação da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde e toda a equipe técnica, médica, que está nessa linha de frente, eu quero dizer que está tudo tranquilo, graças a Deus. Com todo esse trabalho que foi feito e que ainda está sendo feito, conseguimos chegar a um nível bastante diferenciado de muitas cidades do Brasil que ainda estão numa árdua luta. A nossa situação é bastante diferente, graças a Deus. Diferente em que sentido? Conseguimos conter de forma gradativa este vírus. E ainda sabemos que não é o final. Nada acabou, a pandemia não acabou. Porém, com todo o trabalho que foi feito de tratamento e prevenção, conseguimos chegar a um nível bastante estável. Não estamos livres, mas sabemos que todos os casos que ainda se apresentam no município são casos bem brandos, graças ao trabalho que foi feito de prevenção, deixando este paciente de forma estável, como adaptamos de forma com tratamentos preventivos, tornando essa pessoa, ou seja, a população de modo geral, atendida pela equipe, bastante resistente para o vírus. Já que não podemos deixar imune, pelo menos trabalhamos uma forma de prevenção e resistência para que pudessem receber o vírus. E assim foi, e assim está sendo. Todos os casos que são apresentados no momento são casos brandos. No auge da crise, eu cheguei a fazer 100 tomografias num dia. Dessas 100, pelo menos 90 tinham infecção, estavam infectados. Hoje, hoje eu faço, em média, 6 tomografias. Então, irmão, a gente vê que é uma queda drástica. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, não há motivo também de pegar coisas. Isso é a minha opinião, para quebrar o Brasil. Quebrar tudo. Atrasar estudo, atrasar escola. Eu estou falando a minha opinião. Se eu fazia 100 exames num dia, hoje eu faço só 4 a 6, Então, eu não vejo por que motivo de pânico, exceto de quem está querendo se, não sei, tomar vantagem sobre isso. A gente vê muitas pessoas aterrorizando, por segundas intenções. Veja bem, isso é a minha opinião. Eu não estou citando o nome de ninguém, nem vou citar, porque não tenho quem citar. Eu só vejo os fatos acontecendo e acho que deve voltar às aulas, tem que ter o estudo, mesmo porque, como eu falei, se nós pegarmos aqui e formos fazer uma sorologia, faça essa prova, pegue 10 pessoas, faça o exame de coronavírus. Dessas 10, 9 estão imunizadas. Com toda certeza, porque é uma coisa extremamente transmissível e quem já pegou não vai pegar de novo. Aquelas doenças virais, como sarampo, catapora, você pega outra vez? Não pega. Você cria imunidade. Então, eu creio que isso já está sepultado, já está terminado. Ainda existem, sim, casos muito simples de tratamento. Também que nem mais usamos cloroquina, só tratamento sintomático. Não vi, tem mais de, eu acho que mais de 40 dias, ou 30 dias que eu não vejo um caso grave. Quando eu vejo um caso, é muito simples. Assista agora o quadro Um Giro pelo Pará. Sargento da Polícia Militar tenta matar mulher e cunhado em Abaitetuba. O sargento da Polícia Militar, Fredson Nunes dos Santos, atirou contra a mulher, Ana Célia Teixeira Ferreira, de 37 anos, e também contra o seu cunhado, Francisco Medelo Teixeira, de 43 anos. O fato aconteceu depois de uma discussão entre os envolvidos. O corpo de bombeiros socorreu as vítimas, levando-as à UPA de Abaitetuba. Miguel Francisco estava fora de perigo, mas Ana Célia foi encaminhada para Belém, em estado grave, para o Hospital Metropolitano. O sargento da Polícia Militar, Fredson Nunes, se entregou na superintendência do Baixo Tocantins, em Abaitetuba, nesta segunda-feira. Ele estava acompanhado do seu advogado e de um oficial militar. Fredson estava foragido desde o sábado, dia 25, quando tentou matar sua esposa e seu cunhado. A arma do sargento Fredson foi apreendida, e ele foi encaminhado para o presídio Anastácio das Neves, em Belém do Pará. Operação Respeite Meus Ovidos apreende vários escapamentos irregulares de motocicletas em Ígarapemiri. A operação visa inibir a poluição sonora, causada pelos escapamentos irregulares de motocicletas no município de Ígarapemiri, no estado do Pará. Os equipamentos causam barulho e incomodam a população miriense, além de poluir o meio ambiente. O trabalho conjunto é do Departamento Municipal de Trânsito de Ígarapemiri, Demutran, Guarda Municipal de Ígarapemiri, GMI, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA. A operação iniciou nesta sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, realizando várias apreensões de veículos na cidade. Muitos condutores haviam trocado os escapamentos de fábrica por outros fora do padrão, e mais barulhentos. Os condutores que tinham os escapamentos originais puderam fazer a troca no local e levar sua motocicleta normalmente sem um escapamento irregular. A troca do escapamento infringe a legislação que trata sobre a produção de ruídos pelo Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 230. É considerado infrator o condutor que circular com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Os órgãos estão fazendo intervenções com o objetivo de fazer com que a situação na cidade volte à normalidade. Após serem retirados de circulação, os escapamentos serão encaminhados aos órgãos competentes para a destruição. A operação continuará na cidade de Igarapemiri até a segunda ordem. Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram uma mega operação contra o tráfico de drogas na cidade de Mojú. A Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal de Mojú, realizaram nesta sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, uma mega operação contra o tráfico de drogas na zona rural do município de Mojú, no estado do Pará. A comunidade conhecida como Vila da Paz, que fica a cerca de 70 quilômetros da sede Mojú, entrou na mira da polícia após denúncias de que no local teria uma grande plantação de maconha. Na operação foram presos dois suspeitos que estavam no local, três armas de fogo, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes e muitos pés de maconha que foram plantados ali. Os acusados já estão à disposição da justiça. Segundo a Polícia Militar, existem muitas plantações como essas na zona rural de Mojú. A operação foi liderada pelo comandante da Polícia Militar de Mojú, Major Wilton, e visa coibir o tráfico de entorpecentes na cidade de Mojú. Motorista embriagado deixa vítima fatal em São Caetano de Odivelas, no estado do Pará. O nacional de nome Leandro Favacho dirigia em alta velocidade, completamente alcoolizado no quilômetro 10 da PA 140, sentido São Caetano de Odivelas, quando colidiu com uma motocicleta, causando alguns ferimentos no condutor da moto. Seguindo viagem e sem prestar socorro à vítima, atropelou mais duas pessoas que estavam em uma moto na mesma rodovia. Uma das vítimas do segundo acidente chamava-se Cliciane e não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local. Segundo a Polícia Militar, Leandro Favacho foi preso e está à disposição da justiça do Pará. Cantora paraense Clédio Moraes morre em acidente de carro na estrada de Mosqueiro. Após fazer um show em Iquaraci neste domingo, a Rainha da Saudade, como era conhecida a cantora Clédio Moraes, sofreu um acidente mortal na PA 391, próximo a Santa Bárbara. O veículo em que se encontrava a cantora sofreu uma colisão com outro carro que vinha no sentido oposto, na estrada de Mosqueiro, no estado do Pará. Clédio Moraes estava voltando de sua apresentação juntamente com o músico Miguel. A Rainha da Saudade não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro músico foi levado para o hospital em estado grave. Segundo a Polícia Civil do Pará, o condutor do veículo que colidiu com o carro da cantora estaria alcoolizado. Caroço de açaí tem se tornado um problema no município de Igarapé-Miri. Veja a matéria completa com o repórter Neto Pantoja. Olá, sou Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Vamos falar de um problema que os batedores de açaí estão enfrentando, que são os resíduos do açaí no município. Iremos falar com alguns batedores de açaí do município de Igarapé-Miri para ouvirmos as suas opiniões. Estou com o senhor José da Silva, ele que é batedor de açaí aqui no bairro da Matinha, no município de Igarapé-Miri. Senhor José, quais são as melhores dificuldades que você encontra como batedor para descartar os resíduos do açaí? A dificuldade está tendo porque a gente tinha uma empresa que fazia a coleta do nosso caroço, infelizmente não sabe qual é o motivo que ela parou. E eu peço que a prefeitura de Igarapé-Miri entre em parceria com os maquineiros, porque a gente está precisando dessa coleta de caroço, se não temos espaço. Sim, eles falam com a obrigação do maquineiro, tudo bem, pode ser do maquineiro, mas que nós ajudem, entre em parceria com nós a fazer essa coleta desse caroço. No momento, quem é que faz a recolha, a coleta desse material para você? Olha, eu pago um rapaz aí, tem que pagar ele, está quando é dificuldade, porque não temos espaço para colocar esse caroço. Não temos o terreno, não temos um lugar próprio para depositar esse caroço desse açaí. No caso, você paga e ele joga onde ele acha melhor, né? É onde tem um terreno vago, assim, às vezes as pessoas não querem, que coloquem, aí é essa dificuldade que estamos pedindo, fazendo um apelo, que os nossos prefeitos, os vereadores do nosso município se interesse, olhem para nós, para os maquineiros, que eles façam aí, nós ajudem aí, que a gente está precisando de ajuda. Estou com a dona Dina, ela que é batedora de açaí aqui no bairro das Cinco Bocas, no município de Igarapemiri. Dona Dina, quais são as maiores dificuldades que a senhora tem encontrado para fazer o descarte do caroço de açaí aqui no seu estabelecimento? Eu queria, assim, que eles não demorassem a tirar muito, né? Assim, muito tempo, porque, olha, a última agora ficou dois meses parado aí o caroço, a vizinhança que fica se reclamando, né? Que não é para mim colocar caroço aí, porque a água do poço deles não estão prestando mais. Aí eles ficam dois meses, três meses, um mês sem vir buscar esse caroço. Eu queria saber como vai ficar essa situação, esse caroço, né? Porque fica aí atrapalhando, até o cliente de entrar já caiu aí. Eles caem aí, eles falam, Regina, como é que tem que tirar esse caroço e organizar aí, porque nós estamos caindo, aí eles falam para mim, né? Aí eu fico, assim, triste de ver essa situação aí, sem poder fazer nada, né? Porque eu, na verdade, eu queria que tirasse todo dia esse caroço. Eu queria, todo dia tirasse todas as máquinas, né, esse caroço. Porque fica chato aí, fica feio à frente do ponto, ao lado do ponto fica feio, né? E eu queria, assim, saber, eu queria uma ajuda, saber alguma coisa, o que eles vão fazer com esse caroço. Porque agora, a última vez, ficaram quase três meses sem tirar esse caroço aí. Já praticamente tampando essa janela aqui, né? E eu queria, assim, saber uma informação, assim, alguma coisa. Como é que vai ficar essa situação nossa, os maquineiros? Dona Dina, a senhora já pagou alguém para retirar esses caroços aqui da frente do seu estabelecimento? Paguei sim, 100 reais, já dei para o rapaz 100 reais. Nesses dias, agora, a prefeitura veio tirar, eu dei 25 reais. Veio que tiraram aqui. Estou com o senhor Neto, ele que é proprietário da Vitaminosa Deusa Fiel, no município de Guarapemiri. Senhor Neto, em relação ao caroço de açaí, como está sendo feita a coleta aqui no seu estabelecimento? A coleta aqui no meu estabelecimento está sendo pela prefeitura. A gente entende a dificuldade deles, que tem outros exercícios para poder tirar, coletar esse caroço. A gente está tendo uma dificuldade muito grande. Então, a gente pede parceria com a prefeitura para que possa nos ajudar nessa parte. Entendeu? Que nós estamos necessitando dessa parte, tirar nosso caroço, que fica um entulho muito grande. E, desde já, nós queremos que a gente entenda, que a gente compreenda da forma como nós estamos sendo prejudicados. Tá bom? E a gente não está exigindo nada, a gente não está pedindo nada. A gente está apenas pedindo uma colaboração. Vamos dar as mãos, vamos se unir, para que a gente possa somar dentro do município, para que o município possa gerar emprego, o município possa crescer e desenvolver, e ser reconhecido, não só aqui no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Então, desde já, quero pedir a parceria da prefeitura, nós ajude nessa parte, para que tudo possa dar certo. Neto, você acha que Grape Miri poderia estar se beneficiando com o caroço do açaí? Sim, poderia estar se beneficiando, sim, como tinha uma empresa, nosso amigo Brás, que estava recolhendo esse produto, esse resíduo do caroço, o caroço de açaí. Mas, devido a empresa ter ido embora, saiu, a gente ficou com essa dificuldade, a gente já tem muitos anos trabalhando com a prefeitura, a gente entende lá na prefeitura, fica muito difícil para eles escolherem, todo caroço que é muita, é muito caroço, né? A demanda é muito grande, mas a gente impede que dê tudo certo, que Deus possa abrir uma porta e vir outra empresa e possa colaborar com a gente. Neto, a prefeitura municipal de Grape Miri, ela tem algum acordo com os batedores de açaí do município? É, esclarecidamente, eles não têm um apoio, dizendo assim, olha, nós estamos responsáveis pelo caroço, jamais, e não se responsabilizaram, mas sempre a gente, eles têm nós ajudado acolhendo esse caroço, esse resíduo, não é isso? E com isso, nós estamos com essa dificuldade, então, a gente não culpa nem A nem B, se a gente quer que a pessoa colabore, dê as mãos, para que a gente possa somar, e hoje a gente tem uma vitaminose, que está gerando emprego no município, se a gente fechar, nada, nada, aí é oito famílias que vão ficar desempregado, oito famílias passando necessidade, a gente está ajudando essas pessoas, e a gente quer também a ajuda do município, para que a gente possa dar as mãos e vencer juntos. Eu sou o Neto Pantoja, direto para a redação do Jornal Miriense Online. É com você, Rodrigo Luiz. Veja, a seguir, Igarapemiri ganha seis leitos de UTI. Olá, sou o Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Estou em frente ao Hospital e Maternidade Santana, no município de Igarapemiri, onde a Prefeitura de Igarapemiri entrega seis leitos de UTIs para a população miriense. Estou com o secretário de Saúde, Kenis Silva. Kenis, o que a população miriense ganha com esses seis leitos de UTIs? Estamos aqui apresentando esses seis leitos de UTIs que nós nos comprometemos e que no início era apenas um sonho e hoje nós estamos entregando para a população. É muito importante frisar que, a partir de hoje, o município de Igarapemiri passa do município de baixa complexidade para o município de alta complexidade. Esses leitos nos darão retaguarda para atender pacientes em estados graves, como Covid, quando se precisar de um respirador, AVC, pós-cirúrgico, entre outros serviços de alta complexidade. Secretário, já tem equipes qualificadas para trabalhar nessas UTIs? É, com certeza. A nossa equipe, nós aproveitamos parte da nossa equipe que já tinha especialidade na área de UTI, e fizemos o intercâmbio com o hospital regional com parte delas. A outra parte foi contratada, né? Nossos médicos intensivistas são médicos que já atuaram na linha de frente, inclusive no hangar, no combate ao Covid. E a nossa fisioterapeuta também é especialista na área de UTI. Então, a nossa equipe está completa, apta e pronta para atendê-los. Estou com o prefeito Toninho Peso Pesado. Prefeito, qual é a importância desses leitos de UTI para a cidade de Igarapemiri? Bom dia a todos. Com certeza, isso é uma grande conquista da nossa gestão, e principalmente, o avanço que nós estamos dando na área da saúde. Primeiro veio a questão do coronavírus, combate a essa pandemia, e a nossa equipe foi fantástica, a equipe do secretário Keynes, todo o foro dinâmico, e na questão da prevenção, tratando. E esse já é parte do projeto que nós tínhamos, justamente para poder atender a nossa população. E hoje estamos entregando à nossa população de Igarapemiri seis UTIs e três respiradores, para poder auxiliar na pandemia e no combate ao coronavírus, e também para poder ficar para o nosso mundo e para aqueles que necessitarem. E, para mim, é uma alegria muito grande de ter esse momento, de estar presenciando esse momento na nossa gestão, Neto, porque é um fato inédito. A gente vai sair da média complexidade, da pequena e média, vamos para média e alta complexidade. Então, isso é fantástico. Na nossa região do Baixo Tocantins, não se temos, e hoje Igarapemiri está sendo um exemplo da nossa região do Baixo Tocantins, oferecer à nossa população miriense todos esses amparatos para a saúde, com UTIs e com respiradores. E muitas coisas estamos trabalhando para, com certeza, avançar para a nossa população de Igarapemiri, que tanto pede uma saúde de qualidade. E essa é a nossa preocupação, e oferecer os serviços para o nosso município de qualidade. É o que nós estamos fazendo e hoje é uma prova disso. Nós estamos entregando à população as seis UTIs e três respiradores para poder auxiliar o nosso povo miriense nesse momento aí de pandemia, e com certeza em outros momentos, porque a gente sabe a grande dificuldade que se tem de poder conseguir um leito, né? Para Belém, muitos já foram a óbito por esse intercâmbio aí de não ter. E hoje aqui no Hospital Maternidade Santana, nós vamos oferecer esses serviços para a nossa população. E eu fico muito grato, muito feliz de poder ser o nosso momento. E aqui eu quero agradecer a nossa, toda a equipe técnica, o nosso secretário Keynes, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Saúde. Que, na verdade, se a gente for fazer um apanhado, o secretário nunca teve, o secretário que teve, essa dinâmica para, de fato, fazer acontecer. E aqui eu quero dar parabéns ao meu amigo secretário Keynes e toda a equipe técnica que compõe a Secretaria, os hospitais, para que todos possam estar recebendo o nosso povo com humanidade para poder dar um melhor atendimento. Prefeito Toninho Peso Pesado, nesse momento fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no nosso município, realmente mostrar a realidade, mostrar os fatos que estão ocorrendo. Como hoje aqui nós estamos no Hospital Santana, que vocês estão aqui mostrando a realidade aqui, o belíssimo trabalho que está acontecendo aqui na saúde. Vamos entregar à população seis UTIs, três respiradores, daí isso que vem beneficiar a nossa população. E também mostrando o lado crítico, né, Neto? Eu acho que é esse, o trabalho que vocês fazem, é um trabalho importante, um exemplo que nos mostra, muitas vezes até onde a gente não tem o conhecimento. Hoje, a gente ser o gestor, eu delego. Delego funções aos secretários, ao nosso submisso lá para poder, ele desenvolveu o trabalho, e eu fico acompanhando aqui. E quando acontece alguma coisa, que até para vocês mesmo, a imprensa, mostra, vamos lá e corrigimos. Então é um trabalho fantástico que estão desenvolvendo. Quero parabenizar a equipe e todas, que continuem no seu trabalho. E isso faz nós crescermos, ouvindo as críticas, e também mostrando a realidade dos trabalhos que estão acontecendo, né? Essa é a função que vocês estão desenvolvendo muito bem. E agradecer ao nosso povo de Ingarapemiri, né, que na nossa gestão, mostrar o que realmente está acontecendo. As coisas estão se caminhando muito bem. É uma frase que eu uso muito bem. Fé e esperança. E nós não devemos perder, né? E na gestão, a gente sabe que hoje, ser gestor, é muito difícil, com os recursos que se têm limitado, mas, quando se tem uma gestão que está avançando, está trabalhando, está mostrando o trabalho, o povo agradece. A gente sabe a dificuldade que nós temos, as nossas limitações, mas nós estamos buscando parceria com o Governo do Estado, com os deputados federais, deputados estaduais, para, de fato, fazer acontecer as grandes obras no nosso município, para que a gente possa repassar a população ao que deseja, de ter um município melhor, de qualidade, enfim, para que todo mundo possa estar feliz. Eu sou o Neto Pantoja, direto para a redação do Jornal Miriense Online. É com você, Rodrigo Luiz. Assista agora a tradição da festividade de Santana continua. Fé da população católica miriense supera a medo da Covid-19 no município de Ígarapemiri. A festividade de Santana foi realizada no período de 16 a 26 de julho, com programações religiosas online. Porém, os fiéis e demais mirienses estiveram presentes nas ruas e praças do município, movimentando o comércio em Ígarapemiri. A Prefeitura Municipal flexibilizou o isolamento social e, por decreto, liberou bares e similares, o que proporcionou o aumento do fluxo de pessoas durante esse período. As últimas badaladas do sino marcam o final da festividade de Santana no município de Ígarapemiri no ano de 2020. Falaremos com o representante da Igreja Católica para ouvir suas avaliações sobre a festividade este ano. No ponto de vista da paróquia de Santana, como foi a festividade de Santana que aconteceu este ano de forma peculiar devido à pandemia do novo coronavírus? Muito boa noite, meu caro neto. Boa noite a toda a equipe do Jornal Miriense. Certamente foi uma experiência nova. Toda a programação foi adequada às exigências sanitárias que este tempo pandêmico nos impôs. as nossas procissões foram em estilo de carreata. O nosso sírio fluvial foi sem presença de muita embarcação. E o Santana musical também foi transmitido com noites temáticas e atrações musicais. E o encerramento da festividade, dia 26, tivemos a Santa Missa com a presença de alguns padres de nossa diocese. E também foi transmitido somente com a equipe litúrgica podendo participar. E nós encerramos com chave de ouro a festa, com a nossa programação social durante o dia, onde nós tivemos um leilão virtual, mas que teve um resultado muito positivo. Assim também como a procissão que nós realizamos a última procissão, a procissão de encerramento da festividade. e é um momento de muita tristeza para nós, porque nós gostaríamos de estar com o povo, gostaríamos de dar aos fies a oportunidade de participar, de prestar sua devoção a Santana. Contudo, essas mudanças, essas adaptações e essa privação não depende exatamente de nós, mas de toda a situação que estamos vivendo. E nós queremos agradecer as pessoas que colaboraram com a festividade para que mesmo deste modo ela pudesse acontecer do jeito como Deus quis, do jeito como Deus possibilitou. Então, tudo o que aconteceu certamente foi Deus que nos inspirou e nós tivemos prudência. Muitas pessoas nos questionavam, nos perguntavam por que é que não abre ao público, mas tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Então, nossa sincera gratidão a todas as pessoas que se empenharam, que colaboraram, que trabalharam para que chegassem até a sua casa pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, a nossa programação, a nossa mensagem. O principal objetivo da festa é a evangelização, é rezar pelo povo, é estar com o povo, é pregar a palavra de Deus, é distribuir o sacramento, de modo especial o sacramento da Eucaristia. Contudo, este ano não podemos realizar desta forma, mas a nossa mensagem, que é a mensagem de Deus, a mensagem da Igreja, de alguma forma chegou até vocês. Nosso muito obrigado também a todos os patrocinadores da festa que financeiramente colaboraram para que pudéssemos suprir as nossas despesas. Obrigado a todo o povo miriense por nos acolher, por entender, por compreender toda a remodelação da festa neste ano de 2020. Um grande abraço a todos, se Deus quiser, ano que vem celebraremos a festa do mesmo modo como o povo miriense sempre celebrou e nós temos esperança, temos fé que Deus nos permitirá com que aos poucos as coisas retomem o seu curso normal. Obrigado a toda a equipe do Jornal Miriense Online que tem nos apoiado, que tem também divulgado aquilo que a nossa paróquia promove. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Deus abençoe todos nós. Amém. Eu sou Neto Pantoja, direto para a redação do Jornal Miriense Online. É com você, Rodrigo Luiz. Veja agora, ruas de Igarapé-Miri começam a receber asfalto. Olá, sou Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Estou na rua Comandante Fernando Lima, no bairro das Cinco Boca, um dos bairros que foram contemplados pelo projeto do governo do estado Asfalto por Todo-Pará, para falarmos do início do asfaltamento no município. Estou com o prefeito Toninho Peso Pesado, ele que é prefeito aqui no município de Igarapé-Miri. O que você tem a dizer sobre o asfaltamento na cidade de Igarapé-Miri? Na realidade, o sonho já está se tornando realidade. Aqui na Capitão Fernando Lima, há muitos anos, mais de 40, 50 anos, esse povo vinha sonhando em ter uma rua de qualidade. E na nossa gestão, estamos realizando esse sonho na comunidade, toda a comunidade que está feliz. E como vocês podem ver, o trabalho já iniciou de asfalto. Já foi feita a terraplenagem, o meio-fio, e assim vai completar os 9 quilômetros que nós garantimos para a nossa população. E que vai atender justamente as ruas onde nunca teve asfalto. Você está entendendo? Então, isso para a gente é um privilégio de estar à frente hoje da Prefeitura e poder realizar esse sonho com essa comunidade. E aqui na oportunidade agradecer ao Governador do Estado, o Governador Helder, por essa parceria estabelecida com a Prefeitura e com o Prefeito Onílio Pedro Pesado e também a deputada Elcione, grande parceira que está nos ajudando nessa conquista, nesse sonho. E o meu amigo deputado Chicão, todos fazendo parte, buscando recursos para que nós possamos aplicar no município de Garapemiri e a população ser atendida, ganhar, esse asfalto de qualidade que vai dar mais dignidade, qualidade de vida para o nosso povo de Garapemiri. Existe algum projeto para contemplar outros bairros de Garapemiri que nunca foram asfaltados como os bairros da Cidade Nova? Sim, com certeza. Nove quilômetros já está autorizado e temos mais seis quilômetros que vão autorizar aí justamente eu vou para poder colocar no bairro da Cidade Nova que também alguma rua que nunca teve asfalto. mas nós vamos realizar esse sonho levar asfalto levar o trabalho a comunidade também da Cidade Nova e temos também ontem eu passei para vocês o recurso da Eletronorte que nós vamos ter seis milhões de reais para pavimentação asfáltica que vai também ser contemplada no bairro da Cidade Nova que é um dos maiores bairros que se tem. Então a nossa gestão está olhando para todas as localidades principalmente onde nunca teve asfalto nunca teve essa adenagem essa como posso dizer essa essa esperança né de poder levar esse asfalto de dignidade vira qualidade é essa que é a nossa gestão prima e com certeza está dando tudo certo estou com a dona Antônia ela que é moradora aqui da rua comandante Fernando Lima dona Antônia qual é seu sentimento ao ver a sua rua sendo asfaltada olha para mim é um orgulho muito grande eu agradeço muito a Deus porque eu moro aqui há 50 anos já que nessa localidade eu nasci aqui meus filhos se criaram tudo aqui e nosso era um desejo para nós ter essa rua asfaltada era só promessa mas graças a Deus está sendo cumprida agora e para mim é um orgulho pertencer agora a esta rua que vai ser maravilhada vai ser linda e nós como moradores só temos que agradecer dona Antônia antes era muito difícil andar por essas ruas difícil muito difícil olha a época daqui da chuva nós andava com a água no meio da canela agora já foi removendo o mar e agora graças a Deus nós já estamos vendo uma situação melhor aqui graças a Deus como era o verão aqui muita poeira muita poeira mesmo a nossa a nossa casa vivia suja muito suja por causa da poeira estou com o senhor Naldo ele que é morador aqui do bairro das 5 Bocas do município de Igarapemiri senhor Naldo qual a sua opinião sobre o asfaltamento de sua rua bom dia a todos eu sou nascido e criado aqui em frente aqui a essa rua e é um sonho de 43 anos no meu caso que moro 43 anos aqui esse é o maior sonho nosso aqui porque aqui a gente sofre verão e inverno com poeira e lama entendeu e hoje está aí graças a Deus entendeu e a responsabilidade governamental em fazer a obra está acontecendo para nós é um momento e um dia de festa é um marco na história do nosso bairro que vem trazer muito benefício para esse bairro que sempre foi discriminado aqui em nosso município Dona Maria Odete com a chegada do asfalto em sua rua qual é a sua expectativa nesse momento? Nesse momento primeiramente eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus ao governo e nós lotadores que lutemos para que isso acontecesse porque agora tivemos desenvolvimento podemos colocar uma vinda vamos vender vamos poder correr é muito bom foi muito bom demais foi uma briga que a gente fez e que graças a Deus a gente conseguiu também tenho que agradecer o Jornal Miriense Online foi quem lutou muito comigo desde o começo estiveram e hoje estão de parabéns pelo trabalho que estão me entregando bem dizer eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online acredita no desenvolvimento de Igarapemiri é com você Rodrigo Luiz agradecemos a todos os nossos seguidores em nossas redes sociais agradecemos também a todos os nossos patrocinadores que assim como o Jornal Miriense Online acreditam na população miriense e no desenvolvimento de Igarapemiri obrigado e no desenvolvimento